Conhecido pela postura fraterna, pela defesa dos direitos humanos e pela resistência à ditadura militar, o arcebispo dedicou 71 anos ao sacerdócio, 76 à vida franciscana. Catarinense de Forquilinha, no sul do estado, ajudou a irmã, a pediatra Zilda Arns, a realizar o trabalho que resultou na fundação da pastoral da criança. O religioso sofria de problemas pulmonares e foi internado no dia 28 de novembro. O estado de saúde dele piorou e evoluiu para problemas na função renal. Segundo o Hospital Santa Catarina, Arns morreu às 11 horas e 45 minutos por falência múltipla dos órgãos. Ele será o primeiro cardeal enterrado na cripta da Catedral da Sé, no estado de São Paulo.